Essa é uma listinha então das coisas que a gente já falou e as coisas que ainda ficaram um tipo de dúvida, vamos aproveitar aí pra já matar essa lista. A gente viu a questão do xixi, a gente entende que é uma dica importante, porque a gente tem problema do xixi com os dois, então a gente vai tentar fazer esse caminho de levá-los a entender onde fazer o xixi e entender onde não pode fazer, porque a gente já viu que é importante pra gente também. Maravilha. O não gritar o não e nem o sai daí, que é uma coisa que a gente tem o hábito de gritar com o cachorro e verbalizar muito e não agir e assim, conduzir manualmente não é um hábito nosso, a gente praticamente não encosta neles quando a gente quer conduzir ou tentar corrigi-los, a gente vai muito na voz e eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar também. Vocês vão sentir que é mais gostoso até pegar os próprios filhos de vocês. poder pegar o cachorro mesmo, vem aqui, vai ali, é mais gostoso. Como a gente tá nessa fase da pandemia, a gente tem essa questão do medo da Lola, dos humanos, então assim, é uma dúvida que a gente ainda vai conversar bastante, acho que aqui. mas a gente precisa realmente trazer mais gente aqui pra casa pra ela conhecer e começar a ter mais contato. aí, tem algumas dúvidas que a gente tem em relação a Lola, que a gente fez a nossa listinha aqui, né? Agora que ela já pode sair na rua, qual que é o melhor caminho de interação dela com humanos e com outros cachorros? né? Uma das coisas que a gente não quer que ela faça é pular nas pessoas, então assim, como é que a gente faz pra ela não pular nessas pessoas? Que tipo de reação a gente tem que observar nos cachorros quando estão chegando nela pra que a gente possa, de repente, protegê-la? Porque a gente leva muito o zuco na praça, né? E deixa ele meio que se virando. E deixa ele meio que se virando e tal. Então, com ela, como é que a gente faz? A gente tem que entrar na frente dos cachorros, protegê-la dos cachorros? Que tipo de observação a gente tem que ter nos cachorros e em relação a ela? Pra tentar fazer uma boa leitura e evitar algum tipo de trauma, né? É... Como que a gente pode fazer pra ela não ir com tanta sede ao pote, né? O zuco... Com comida? Não com comida, mas... Com pessoas e cachorros. Com pessoas e cachorros. Porque eu acho que agora é o momento que a gente consegue cortar. Ela não tá nesse momento de fazer isso com os cachorros, mas ela faz isso com o zuco. Sim. E com as pessoas também não. Mas se ela começar a se empolgar, que é o caso do zuco, né? Que ele... Exato. Vai ficar o irmão lá prendendo com o irmão, tá? Exatamente. De gerar essa ansiedade a gente conseguir cortar. Tem mais alguma dúvida em relação ao passeio? Não. De passeio acabou. E aí o último... Como a gente sabe que eles são dois salsichas, né? O zuco a gente já treina bastante a questão da rampa. Legal. Ainda assim é muito difícil, né? A gente quer saber como a gente reforça o uso da rampa com ela. Qual que é o melhor caminho. Maravilha. Uma das principais coisas que a gente vai ter que levar em consideração pra que ela já entre muito mais na questão da educação e não seja educada pelo irmão, seja educada por vocês, é exatamente essa questão de liderança. vocês tem que ser o real professor, o real líder, a figura máxima de respeito e não irmãozão, tá? Como que é que faz isso? Continuando os treinos que vocês já vem fazendo com o zuco, só que com ela também. Fornecendo todas as coisas necessárias que um cachorro precisa, que vocês já fazem muito bem, mas fazer com ela cada vez mais também. Que é disciplina, exercício e afeto de forma equilibrada. Nem mais de um, nem menos do outro. Tem que ficar bem equilibrado, tá? E uma coisa que eu falo muito que é assim, que é muito importante. Aí voltando um pouquinho pra questão do passeio. A maioria das pessoas está acostumada a simplesmente conduzir o cachorrinho, o gato, a ave, qualquer animal que seja, pelo passeio afora. Só conduzindo, acompanhando lá. Quem está liderando? O cachorro, tá? Por mais que vocês falam pra mim assim, não, o passeio é do meu lado, bonitinho. Mas é ele que toma a decisão se ele vai querer partir pra cima, se ele vai querer esperar, se ele vai só observar ou se ele vai latir, não é? Então é importante a gente também conseguir liderar cada vez mais o passeio. Então o que que é legal? Vocês não falaram que o comando na rua já tá bacana? Ele já tá respeitando o comando bacana na rua? Começar a treinar cada vez mais ela. Mas pensa comigo, se ao invés de você estar passeando com o seu cachorro na rua, ele viu outra pessoa ou outro cachorro e já saiu desesperada, você pede pra ele, fica. Senta e fica, aguarda. Quando ele realmente mostrar que a energia foi dropando um pouquinho mais, ok, pode lá cheirar. Por mais que ele vá ansioso, ele respeitou uma figura de liderança. Com o tempo vai começar a perceber então, pra eu poder fazer isso cada vez de uma forma mais gostosa, eu tenho que respeitar cada vez mais. E não adianta aquele fazer por conta própria, certo? A gente faz bastante isso com ele quando a gente vai atravessar a rua. Toda vez que eu chego na esquina eu paro. Mesmo que não esteja passando carro nenhum, a gente para... Toda esquina vira um treino, não é? Exatamente. Sempre falo isso. Toda esquina vira um treino. E por que não toda pessoa vira um treino? Depois todo cachorro vira um treino. Depois... Vamos fazer essa prática mesmo. Porque assim, a gente chega numa pet shop, que a gente já conhece, a gente libera o cachorro. A gente solta ele da guia e aí ele fica na festa dele. E aí é um grau de excitação muito alto. Uma coisa que é muito legal também, chegar alguns dias nesse mesmo pet shop e não soltar. Depois que já tiver de boa cheirado todo mundo numa educação, seguindo uma disciplina. Aí sim, você solta. Pra ele poder alcançar o que ele quer, primeiro ele precisa provar pra gente que ele sabe o que é o certo. Entendeu? Depois ele pode fazer o que ele quiser, porque ele já sabe o que é o certo. Acabou. Então, você não tem mais problema com o seu cachorro. Em nenhum lugar. Porque o pet shop deve ser o lugar mais excitante. É o lugar que ele mais gosta, porque a gente deixa ele tirar tudo, é isso. Mas depende também. O pet shop onde ele tomar banho, ele odeia. Entendi. Normal. Normal. É verdade. Você pensa assim, se ele não foi bem sensibilizado com o banho, é uma situação que ele odeia. Ou ele odeia o pet shop. Então é legal também já fazer um trabalho pra ele começar a gostar do banho. Às vezes trocando pet shop ajuda também. Sim. O lugar onde ele tomar banho hoje, a gente já tem certeza que é um lugar que trata ele bem melhor durante o banho. Tá, tá. Show. Que não usa focinheira pra cortar o banho e tal, essas coisas assim. Tempo. 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 Tempo.